Aconteceu ontem o lançamento oficial da Rota Cervejeira. O objetivo é divulgar a Serra Fluminense. Uma iniciativa a mais para ampliar a oferta de turismo no estado do Rio de Janeiro. Mais de 15 cervejarias participaram do evento, que reuniu uma comissão de autoridades e representantes do setor de turismo de Nova Friburgo. O circuito foi formado pela iniciativa privada, mas teve uma ajuda do governo do estado, do SEBRAE e das prefeituras de 8 milhões. A expectativa é que esse circuito traga maior visibilidade e o polo receba 150 mil visitantes por ano, sendo 50 mil em Nova Friburgo, ajudando assim a criação de uma cultura cervejeira na região.